Ai papai Onde haverá luz Não haverá trevas Isso aqui é só um Uma nova decoração Ai que lindo Tá descalço Deixa o like Só quem tá descalço com a perna cruzada Vai deixar o like no estilo Claro, claro, claro Bem, sabe por quê? A minha mãe deixa Chama o bombeiro Depois de muitos dias sem abrir O meu correio do Free Fire Hoje abrirei Isso é um gelo? Não pode ser Caraca, que gelo doidão Eu me distraio muito fácil Isso se chama déficit de atenção Clash me nota Quero muito falar com você Por favor Codiadrian Tamo junto, Codiadrian Personagens Aqui a gente tem a Eva E aqui a gente tem o Adão Eva e Adão Esqueça tudo Ai papai Justin, eu quero você Eu quero mesmo é isso aqui Ai carina Obrigado Olha só esse luck Eu gosto bastante de ver esse visual Com a metade da cabeça raspada Tô pensando em fazer esse visual Papi Clash Ou semi Moicano Caraca, isso aqui é uma câmera retrô Olha só o foco aqui dentro Ai, é o gelo É o meu gelo favorito É o gelo de youtuber Receba Que que é isso A Garena manda um projeto assim aleatório Ticket aleatório Que que é isso Garena Tô feliz Tá Feliz demais Vou usar a cabeça aqui ó Porque eu gostei bastante Eu acho que vai ficar legal no menino Justin Ó E ficou mesmo hein Só esse bigodinho aqui que não tá tão legal Bigodinho Vem no bigode 35 mil diamantes Chama na calculator Cada 5.600 diamantes Custam 150 reais Então 35 mil diamantes 35 mil diamantes Divididos Por 5.600 Vezes 150 937,50 Em diamantes Isso que é o cálculo sendo feito O diamante mais barato né Mais barato Porque dentro do FreeFa Tem o valor da Google Que é mais caro Igual dentro da Apple Store Que é mais caro Entendeu? Avatar Tatsuya Kawaii Do novo personagem Pranchinha que eu nem fiz o download Mas olha só o rastro Gostei bastante Desse efeito visual Essa prancha é do gelo tá Do gelo bônus de recarga Juntamente com a Samalandra Cage Peak Com a boinha insana Essa skin também tá na escolha Royale Que preparem-se mais de 2 mil dimas pra pegar tá Águia do deserto mais bonita que a Garena já criou Na minha opinião Mil diamantes Se você tem sorte Você consegue pegar Caixinha de loot na Cage Peak De bondo de recarga Mochilinha também Nível 1 Nível 2 E nível 3 Caraca Isso aqui é um cacto Que da hora Olha que fofinho Cacto Has Metal É rock papai Esse gelo Cá pra nós Eu acredito que eu vou passar De 70 gelos no Free Fire Eu acho que eu sou o jogador De todo Free Fire Que tem mais gelos Essas duas skins São skins de Mortal Kombat Parece demais Catarina Fogo Azul Muito baixada Bisão Bruxaria Primeira skin de bisão Que a Garena cria E uma skin Parafal Bruxaria Tem que ter No estilo claro ou bem Eu achei Incrível Esse gelo E a Samalandra Na pegada Olha só Que maquiagem é essa Mano Não pode ser É aquele desafio da farinha Ah impossível usar Olha só que doideira É aquele ditado Quem beidou Tá com a cara amarela Não é mais com a mão amarela O Justin tá meio pálido O que tá acontecendo contigo Menino Justin Sumiu até a barba dele Deixa o like Pra comprar alimento Pro menino Justin Acho que ele tá meio Enjoado aqui Tá passando mal Como faz algum tempo Que eu não É o novo personagem Eu não acredito Que é o novo personagem Que eu recebi E ele nem tinha visto É o personagem do Flash Junto com o novo emoji Obrigado Garena Você que quer ser Influencer Garena Vem com nós Na KeySpeak Entendeu Vem Pra você ser Influencer Garena Você precisa fazer Um conteúdo diferenciado Não basta ter só Os números Muitas pessoas pensam Ah tem que ter 200 mil seguidores No Instagram Ah tem que ter Tantas seguidores No Youtube Nada disso Você só precisa Produzir um conteúdo Diferenciado Isso aqui é do Harry Potter Protegendo ali O cálice de fogo Gostei bastante Da skin de carro E da skin de adaga Vamos coletar Isso aqui já veio Há algum tempo E eu queria muito Essa skin de incubadora Incubadora não Diamante royale Que tem um ursinho aqui Dancinha É assim Poderia ter até essa música Que combinar com o passinho Carreta furacão Será que vai ter As skins dos palhaços Da carreta furacão Equipe Os slots estão cheios É um saco Tem que ficar esvaziando o slot Aumenta esses slots Garena Eu aqui reclamando Que é um saco De ter que esvaziar o slot E muitos de vocês Não tem nem Danças suficientes Pra encher Os oito slots Por isso Eu peço desculpa Família Desculpa por isso E como maneira De meia de mim É por isso Que eu sempre tô Gemando o máximo De pessoas possíveis O novo personagem É o Tatsuya Eu vou sempre abrir Novo slot Com ouro Porque vale muito a pena Eu tenho muito Olha só É que? É milhões? Não É 467 mil Tokens universais Caraca E eu ainda tenho a coragem De não ter personagem No nível máximo Ai meus amigos A minha conta vai ser Full até o talo Me respeite É habilidade ativa A do Justin Não é habilidade ativa Então eu vou tirar O Alok E vou colocar O Tatsuya Cadê você Tatsuya? Aqui Tatsuya E Tatsuya ninguém me para Eu tenho vários personagens Que ainda não estão No nível máximo E alguns deles Te presenteiam com itens Caraca Garcias Alguns dos itens Mais antigos do Free Fire Eram presenteados Através de personagens Olha só rapaziada Olha isso Vai pro meu cofre Caraca Eu tô feliz demais Aquele ali é um dos pacotes Mais antigos do Free Fire Mais antigo do que aquele Próprio pacote Da Era do Gelo Vocês sabem né Vocês sabem papai O Clash fica louco Se recomponha Se recomponha Eu sou um dos jogadores Que tem mais conjuntos lá Olha só Vocês tão percebendo aqui A combinação De outfit Que eu tenho Nos meus personagens A gente tá ganhando A gente tá ganhando alguns avatares Os personagens que existem Há bastante tempo Como o Miguel Caraca mano Olha só a jaqueta Que a gente vai liberar Rapaziada Olha isso É extremamente antigo Isso aqui cara O Miguel é um dos personagens Mais antigos De todo o Free Fire Não o Miguel Que aparece aqui no canal Porque ele tem oito anos Não ele já fez nove Eu acho O tempo passa muito rápido E você Tem quantos anos bebê O Adão e a Eva A gente não consegue nem upá-los A Olivia Que é uma outra personagem Extremamente antiga E a gente vai ganhar O pacote da Olivia Ai papai Eu não tô abrindo Porque eu quero ver Como vai ficar Cara eu tô feliz demais Eu não sei porquê Olha só o avatar da Olivia Que tem relacionado A enfermeira né Que ela tem a habilidade dela É de curar os amiguinhos Falta bem poucos personagens Pra gente ter tudo No nível máximo Nikita Outra personagem Extremamente antiga Olha só Essa caixa Esses itens São do início Do Free Fire Eu sinto o cheiro Da velhice Quatro anos Mais É tudo item velho A Misha Também é outro Personagem antigo Tá Olha só Caraca mano Vai ganhar o avatar da Misha Aqui ó Que é de aviadora A Caroline Também é outro Personagem antigo Mas nem tanto Provavelmente da Caroline A gente só vai ganhar Essa camisa aqui Provavelmente é Só essa E nem mexeu no meus Nem mexeu no meus Fragmentos universais Nem mexeu Na quantidade Já deixei quase todos Os meus personagens No nível máximo E olha só a skin Que eu tô usando Na personagem Diana Uma skin Extremamente rara Muito Muito rara Nessa época A Garena não enviava nada Pra influenciadores E essa daqui É uma das primeiras Incubadoras Que a Garena criou Feminina Chapeuzinho Vermelho Chapeuzinho Azul Ai Às vezes eu me descontrolo Foi mal Deixamos todos Os nossos personagens Tudinho 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 No nível máximo E olha só Esse avatar Que eu tô usando aqui Eu achei ele muito legal Porque ele fica aqui Mostrando Prata Tem que pegar mestre Mestre Vou subir pra mestre Só de raiva E esse avatar É dessa personagem aqui E eu acho que Vale a pena você upar Só pra pegar esse avatar aqui E deixar aqui A sua logo da mestre Bonitona aqui em cima Eu gostei demais Desse avatar mesmo Não é avatar É banner Vocês estão sabendo O que eu tô falando Porque as vezes eu sou burro E o passe de batalha A gente ainda nem comprou Eu vou comprar o que vem Mais emblema Porque eu tô com muito dima E eu vou fazer um teste Será que a Garena Tá facilitando o pessoal Tá facilitando Ai não Era pra me abrir Era pra me deixar Para os pacotes Vamos lá Quanto de diamante A gente precisa gastar Pra completar o passe Ó 150 reais É o valor necessário Só que eu quero Abrir 20 caixas de passe Tá 20 Eu acho que eu vou ter Que mudar de ideia Não vai ser 20 15 tá bom 15 caixas tá bom Porque é muito diamante E eu não posso me emocionar Tanto assim 15 caixas Tá bom pessoal Se em 15 caixas Não vim o cubo Eu vou abrir mais 550 emblemas Vamos poder coletar O passe por completo E vocês vão ver junto comigo O que que veio de legal Nesse passe Isso é um avatar Opa Muito legal Isso aqui parece que é do passe grátis Ali em cima Mais fragmentos universais Caixa de token de arma Camiseta Insana Feia Não gostei Isso aqui é um banner Bannerzinho insano Mais uma skin de bisão Garena resolveu já Desatolar né Parece o Batman Avatar Nitrogênia Vamos equipar Só pra ver como fica Olha lá ó Ficou legal Parece o Batman mesmo Gostei demais desse avatar família Caixa de loot insana Sangue de Jesus tem poder Essa bisnaga aqui Tá meio estranha Parece uma salsicha Um hot dog Não gostei Não gostei 10 fragmentos de cubo Mochila Nossa senhora Parece uma mochila do Naruto Um selo Insano Achei legal até Dá medo no inimigo Mochilinha Que sempre tem aquela pegada retrô Do passe grátis Tá Ai veio uma dança ali Que eu não vi Prancha Garena tem que inovar nas pranchas Tá vindo umas pranchas muito parecidas Eu não vou abrir esse pacote Quero deixar lá pra ostentar né Aumentar meus pacotes Justin Bieber Cor de peido Ai Ai eu quero ver 27 pedras Eu tenho muitas pedras Muitas Caraca Olha só Esses conjuntos Isso é muito antigo família É muito antigo Tanto é Que quando eu abrir e fechar Olha pra onde vai Lá pra baixo Eu tenho 212 conjuntos Se vocês querem que eu abra Esse daqui é uns conjuntos Que são bem antigos Tá ó Bem antigos Olha só o formato da caixa São bem antigos São bem antigos São bem antigos Mas aqui São mais antigos Olha só Fica quase que aqui embaixo Insanidade total Agora a gente tem 15 caixas aqui pra abrir né Variação de passe Variação de passe Do cabelo pegando fogo Eu tenho com a certeza Que vai vir parabéns Porque o parabéns Ó O parabéns É sempre uma variação de passe Se vir dois parabéns Ó Veio dois parabéns Agora se vir mais um parabéns É o cubo Variação de passe Variação de passe Variação de passe